Esses dias eu tava lendo os comentários do meu último vídeo e ouvi um comentário sobre alguém chamado Inquisitor. Eu já tinha ouvido falar sobre esse nome, então eu pesquisei mais um pouquinho e, sinceramente, essa história aí me chocou bastante. E aquelas histórias, sabe, que a gente escuta e não consegue acreditar mesmo. Ele era um TikToker que tava virando bastante conhecido e indo pra 200 mil seguidores. E ele tinha uma comunidade que parecia ter bastante, assim, troca de carinho. Com ele sempre fazendo lives, conversando com o pessoal e tudo mais. E um dia, simplesmente inventaram uma mentira tão forte sobre ele, que ele acabou tirando a própria vida durante uma live. Quem era ele, então? Quem inventou as mentiras? O que que inventaram tão grave, assim, o que aconteceu com quem fez isso? Bom, esse caso é bem complicado, então eu vou tentar explicar pra vocês. O Inquisitor fazia um tipo de conteúdo bem específico, que no caso ele gostava bastante de cosplay. Existe todo um grupo, assim, de pessoas que fazem vídeos, sabe, desse jeito. E o personagem que ele fazia cosplay era o Ghost do Kod. Inclusive, o cosplay dele ficava muito bom mesmo, porque ele misturava o personagem Ghost com também Star Wars. Ele fazia vários vídeos ali que começaram a dar bom, então beleza, formou uma comunidade, como eu já falei. O nome dele era Vincent, na verdade ele era italiano, mas falava inglês. E com o crescimento do público ali, ele decidiu contratar uma pessoa pra ajudar ele na edição dos vídeos. E essa pessoa foi uma menina chamada AJ. Em algumas prints vai aparecer o nome AJ ou também Tequila. Mas é a mesma pessoa, enfim. Parece que no começo da relação dele com essa editora tava tudo bastante certo. Ele tava gostando bastante da edição, sabe, aparentemente eles tinham até mesmo uma certa amizade. Acontece que em alguns momentos o inquisitor falou algumas coisas bem carinhosas, como por exemplo isso aqui. Eu te amo muito, eu quero casar contigo. E em outra ocasião chamou também The Honey ali, sendo bem carinhoso. Eu pessoalmente não vejo isso como muito errado, sabe, com certeza não é algo profissional. Mas ele tem um vínculo que ela é editora e também tem amizade, sabe, aquela coisa. Se ela manda um vídeo que ele gostou muito, ele tá super animado ali. Ele escreve, sabe, meu Deus cara, te amo assim, sem nem pensar. Pode acontecer, tem gente que faz isso mesmo. Pelo menos essa aí foi a minha opinião, sabe, com base nessas prints aí que na verdade já estão bem cortadas. Mas mesmo assim dá pra ver que ela tá se referindo ali em cima, sabe, quando ele responde. Há vídeos que ela tá editando, por exemplo, olha só. Na última print ela tava falando que não tinha terminado o vídeo ainda. E ele respondeu carinhosamente ali, falando que ela poderia demorar mais e tudo mais tranquilo. Mas o que isso tem a ver com o que aconteceu? Então, seis meses depois dessas conversas aí, pessoal, entra um novo personagem nessa história. Esse cara aqui chamado Tito. Acontece que ele é o namorado da AJ e pra vocês terem noção, sabe, é bem difícil de achar e falar sobre isso. Porque todas as contas e todas as pessoas que se envolveram, sabe, hoje em dia não existem mais. O Tito tá banido e até mesmo a conta do Inquisitor foi deletada também. Mas esse Tito aí, as pessoas falavam que ele tinha inveja do Inquisitor. Porque o Tito também tinha um canal no TikTok de cosplay mesmo ele sendo muito grande. Ele tava vendo o Inquisitor crescendo bastante. Agora, se é verdade se ele tinha inveja ou não, ninguém sabe de fato. O que a gente realmente sabe é que tanto o Tito quanto a AJ, assim, do nada, decidiram que simplesmente queriam cancelar o Inquisitor. E eles iriam espalhar pra todo mundo, até mesmo fazer vídeos, falando que o Inquisitor era pedo. Sim, mano, inacreditável do nada, sabe? E daí você pergunta com base no quê? O que eles vão usar? A AJ pegou aquelas prints que eu mostrei pra vocês e recortou ainda mais. Deixou só, por exemplo, o Eu Te Amo ali do Inquisitor. E ele falando também que queria casar com ela, sabe, mandou pro Tito. E olha só a conversa dele, gente, que coisa mais ridícula. O Tito falando com a AJ ali que eles precisavam de mais provas. Que realmente precisavam de uma razão maior pra cancelar o Inquisitor. Pra ela começar a flertar mais com ele, sabe, pra ver onde ia isso. E o que aconteceu, a AJ foi lá e tentou falar com o Inquisitor de novo. Só que dessa vez, realmente, indo mais pro lado do flerte. Ou tentando jogar uma armadilha, assim, por assim dizer. Primeiro, ela já mandou uma mensagem aqui falando que amava ele, toda empolgada. E se tu olhar a data, olha só, foi no mês 6. Aquela outra conversa tinha sido no mês 3. Eles não eram mais amigos, sabe, ou ela não era mais editora dele ali há bastante tempo. E ele respondeu, então, dando um fora nela. E depois ela se desculpou e perguntou. Podemos nos conhecer? Parece que é uma pergunta, assim, pra conhecer pessoalmente, sabe, mas eu não tenho certeza. Mas de qualquer forma, ele respondeu isso aqui, não. E ela escreveu. Por que eu não sou o de menor? E ele respondeu que não tava interessado. Ela falou que queria só amizade. E ele falou, então, que não gostava das atitudes dela. Porque, olha só. Ela não tinha falado só com o Tito, aparentemente, aquelas coisas lá, não. Mas ela também tinha publicado em algum grupo, mandado pra alguém no Discord. Espalhando mentira, falando que o inquisitor era pedo. Ele falou pra ela parar de mandar mensagem. Ela respondeu, o que que foi que eu fiz? Então, ela mandou esse print aqui. Dela falando, realmente, que ele era pedo, sabe, pra alguém ali ou em algum servidor. E olha só a desculpa que ela usou, mano. Que covarde. Eu nunca disse isso. Eu não estava online hoje. Espera, não acredito. A Diana estava na minha conta. Esqueci de mudar a minha senha. Certamente, ela deu uma desculpa esfarrapada ali, sabe? E ele respondeu, cara, vai arranjar o que fazer da vida. Beleza, aparentemente, a conversa não se alongou mais. Mas, mesmo assim, eles ainda estavam obcecados em destruir o inquisitor. Mesmo ele não caindo nesse papinho aí, pra não gerar mais provas falsas, sabe? Ainda tinham aquelas prints antigas. Dele falando que amava, que queria casar e tudo mais. Só que em outro contexto. O que, na moral, cara, não é porque o cara manda uma mensagem, assim. Pelo amor de Deus, que ele é um abusador ou um pedo, sabe? A partir daqui, em alguns momentos, a história começa a não fazer tanto sentido pra mim. E eu quero saber a visão de vocês, porque, assim... O Tito e a AJ foram falar com uma outra pessoa pra começar a divulgar essa história falsa aí que ele seria pedo. Eles foram atrás de uma tiktoker que também fazia cosplay ali da mesma bolha. E tinha muita visibilidade, a Kegans Mask. Acontece que essa Kegans foi lá, pessoal, e fez um vídeo sobre o inquisitor. Entretanto, só mostrando aquelas mensagens iniciais, sabe? Que ele queria casar e sei lá o quê. E eu fico pensando também que pessoa idiota. Fazer um vídeo, sabe? Criar toda uma narrativa. Sem querer ver todo o contexto. Sem realmente ver os dois lados da história. E o que aconteceu foi que, realmente, o vídeo da Kegans viralizou bastante dentro da bolha deles. Como é uma comunidade bem fechada, assim, sabe? Quem acompanha um cosplayer, geralmente acompanha todos. Rapidamente, ali, toda a comunidade ficou sabendo. O Tito, eu não tenho certeza, mas parece que ele fez um vídeo também. Mas o que eu tenho certeza é que ele confirmou essa história, sabe? Deixando comentários, assim, em vários lugares. Então, imagina a tua comunidade fazendo isso contra ti. Vários influenciadores. É claro que também o público vai acreditar logo de cara. É tipo como se um monte de tiktokers grandes não fossem se sujassem inventando mentiras. Mas, pois é. Na verdade, eles se sujaram foi com sangue. Menos de uma semana depois das postagens das mentiras que eles contaram ali, o Inquisitor abriu uma live, cara. Atualmente, a gente não tem um começo da live, mas sim, ele tirou a própria vida com a comunidade dele assistindo. Dá pra ver uma gravação que, aparentemente, um vizinho ou conhecido dele ali, sabe, começou a quebrar uma porta de vidro. Pra tentar entrar e começar a fazer os primeiros socorros nele. Ele até mesmo entra, começa a fazer a reanimação. E a família do Inquisitor também aparece e começa a gritar, sabe, pedindo por uma ambulância. O tempo passa e depois, infelizmente, um familiar do Inquisitor confirma que ele realmente não resistiu. E tudo isso aí aconteceu por conta de que dois retardados, sabe, quiseram inventar uma história pra difamar o Inquisitor. E a outra tiktoker ainda acreditou e divulgou. Agora o público realmente tá clamando por justiça, sabe, ninguém consegue realmente acreditar que isso aconteceu. E sabe, algumas coisas me fazem pensar nessa história. Por exemplo, qual o motivo do Inquisitor ali não tentar se defender, sabe? Ele poderia muito bem mostrar a conversa e mostrar que realmente não era daquele jeito. O que eu pensei, pelo menos, foi que o Inquisitor realmente sabia que o estrago tava feito. Que talvez ele não conseguisse provar, sabe, pra todas as pessoas que acreditaram ali. Até porque algumas veem uma história e não vão atrás realmente pra saber os dois lados. Ele deve ter ficado muito mal com isso, deveria ter algum histórico da depressão. A gente não sabe muito bem, mas essa história é muito triste. Um cara que tinha uma comunidade, sabe, era amado e tava sempre tentando ajudar o pessoal motivando nos vídeos. E que teve esse fim aí por conta da ganância, da inveja dos outros. Todas as contas e todos que eu citei não existem mais no TikTok. E essa história, sabe, tem alguns outros detalhes assim que eu acabei não contando. Mas o principal a gente já sabe. Que não se pode, cara, não tem como repetir uma história dessas. Ele simplesmente, sério, cara, o cara não fez nada. Não existe um mundo, cara, onde tu sai jogando hate assim por conta de três prints aleatórias. Eu e o público dele, cara, eu queria realmente alguma justiça. A conta dele ser deletada do TikTok, sabe, não me importa muito não, mano. Tinha que ter realmente um processo, alguma coisa séria. Algo que é bem legal é que o Inquisitor vai virar skin no jogo que ele tanto gostava. Era o sonho dele, ele já tinha comentado sobre isso. E no fim a comunidade fez um abaixo assinado e conseguiu. Ele realmente vai ficar imortalizado. O que é bem legal é que o Inquisitor vai virar skin no jogo que ele tanto gostava.